Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Trazemos mais um vídeo aqui nesse canal, meninas, porque eu não me canso de trazer novidade para vocês. Eu já falei para vocês que quando eu entro numa loja que eu vejo as novidades, meninas, eu corro para gravar tudo para vocês. E hoje o nosso tour é na loja da Riachuelo com mais novidades para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu gostei demais, meninas. Tem uma brusa de manga longa no tricô preta com branco, que eu já estou de olho nela. Ela já está na minha listinha. Tem também, meninas, um colete em tricô na cor caramelo, alongado, meninas, lindo também, com dois bolsos na frente, também gostei demais. Eu gostei e tenho certeza que vocês também vão gostar, tá bom, meninas? Então, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o meu like para que eu continue trazendo mais novidade aqui nesse canal para vocês. E agora, chega de falar e vamos para o nosso tour na loja da Riachuelo. Começando, meninas, com esse conjunto. Esse vestido eu já compartilhei com vocês. Vou mostrar esse conjunto. Ele é bem parecido com o que tem na loja da Renner. E agora, meninas, eu encontrei esse aqui na loja da Riachuelo. É aquela viscose da boa, tá, meninas? Aquele tecido bom. Tem elástico no punho. Deixa eu mostrar todo o detalhe da jaqueta e da calça para vocês. Tem esse botão de metal lá em cima, na gola alta. E tem o zíper na parte de dentro, que fica ali escondidinho com esse tecido. E outro botão de pressão na parte de baixo. E também tem o elástico também na barra também. Tem bolso de um lado e do outro. Com o botão de metal também. Tecido daquele bom, tá, meninas? Que a gente conhece. R$ 259,90 é o valor da jaqueta. Agora eu quero compartilhar com vocês essa calça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa calça para vocês, porque tá difícil, meninas. Olha, ela tem o cos bem alto, tá vendo? Tá vendo a cintura dela, meninas? Bem largo. Tem o botãozinho ali para fechar. Tem zíper. O mesmo tecido da jaqueta. Tecido excelente. Tem bolso. Tem essas duas preguinhas na parte da frente, de um lado e do outro. E olha a cintura. Cintura bem alta. O cos ali bem largo. Exatamente essa cor que está aparecendo para vocês, um bege. Na barra dela, ela é assim, meninas. Olha a barra dessa calça, tá? Deixa eu ver se eu encontro o valor dessa calça. Na parte de trás, ela tem um bolso fake. E a cintura aí com o cos bem largo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o valor, porque tem que ter o valor, né, meninas? Senão, não adianta, né? Não estou encontrando o valor. Aqui atrás não tem a calça. Deixa eu procurar essa calça para compartilhar com vocês o valor dela. Deixar aqui tudo arrumadinho. Tecido excelente, meninas. Um tecido. Tanto da jaqueta quanto da calça é o mesmo tecido. Deixa eu ver se é essa daqui. Não é essa aqui, não, meninas. O tecido é diferente. Ah, é essa aqui, ó. O cos bem largo. Deixa eu mostrar agora o valor dela para vocês. Essa daqui é a calça que eu compartilhei com vocês. Deixa eu ver o valor dela. R$199,90 é o valor da calça aí que faz o conjunto com a jaqueta. Nesse tecido excelente. Esse tecido, aquele tecido do bom, tá? É o mesmo tecido do conjunto da loja da Renner. Temos aí também o conjunto bege na loja da Riachuelo. Essa outra calça que eu estava mostrando para vocês. Olha, é diferente. Deixa eu mostrar ela para vocês, ó. R$259,90. Essa, meninas, ela tem a fivela encapada no mesmo tecido da calça, tá? É o mesmo tecido. Tem bolso. Também tem a preguinha aí na parte da frente. Deixa eu mostrar o tecido para vocês, ó. O tecido também é bom, tá, meninas? Só que aquela outra, ele é um pouquinho mais encorpado o tecido. A mesma cor da outra também. Tem aí mais uma calça. Na parte de trás, ela tem um passante com o cinto ali com a fivela encapada. E os dois bolsos fake na parte de trás. Ela tem as pernas bem largas, né? Parece ser uma wide leg. E também aí é novidade na loja da Riachuelo. Aqui atrás eu encontrei essa calça no tricô, na cor caramelo. Deixa eu mostrar o valor, R$159,90. Ela tem um elástico bem largo na cintura, nessa cor caramelo. É uma cor bem bonita, né? Inclusive, meninas, eu estou aqui pensando que tem um colete alongado que eu vou compartilhar com vocês agora aí. E ele dá para fazer o conjunto aí com essa calça. Para quem usa calça, para quem gosta de calça, né? É a mesma cor. R$159,90. Esse é um colete nessa cor bege, no tecido 100% algodão. Ele não é estruturado. Ele não é forrado, tá? É somente o tecido com essa pala na frente. E ali tem a bainha na parte de baixo e tem essa fenda de um lado e do outro. Eu gosto, menina, de colete assim, para usar no dia a dia. Assim, você coloca um colete por cima, prontinha, né? Mas não é aquele colete assim, né? Estruturado, chique, igual aquele azul, né, meninas? Não é igual aquele, né? Agora, meninas, vamos para esse vestido que é novidade na loja da Riachuelo. Eu achei esse vestido lindo. Para quem está precisando aí de um vestido para ir para uma festa à noite, Esse está bem bonito, no fundo preto, com esse detalhe todo em dourado, tá, meninas? Esse detalhe, desses pontinhos, são todo em dourado. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele é em tule, todo forrado, tem um babado na parte de baixo. Ele está bem bonito, esse vestido. Tem um outro babado ali. E aí é na parte da cintura. Decote V. E ele tem a manguinha bufante também, na transparência do tule. E elástico ali na manga, fica uma manguinha bufante. Achei bem bonito esse vestido. 379,90. Nossa, menina, quase que eu não consegui nem falar o preço. Ele tem forro. É lindo o vestido, né? Mas o valor dele, nossa, bem altinho, né, meninas? Assim, acho tudo bem. O vestido é lindo, lindo, lindo. E a novidade da loja da Riachuelo. Vamos ver o que mais nós encontramos. Aqui está, meninas. Eu gostei demais, meninas. Para mim é um colete, tá, meninas? Um cardigan, um colete sem manga, né? Eu gostei demais. Estou doida. Inclusive, tem um na C&A bege, clarinho, meninas, que eu já fui de olho nele um tempão. Mas esse da Riachuelo, eu achei ele muito lindo nessa cor caramelo. Ele tem somente três botões ali para fechar na parte da frente, quem quiser, né? Tem uma fenda do lado e do outro. Esse esboço enorme na parte da frente que eu gosto. Meninas, eu já fico imaginando ele com uma brusa de tricô de gola alta, R$179,90. Ou até mesmo com um vestido de malha canelada e joga ele por cima. Um vestido de malha canelada de manga longa, meninas, na cor marrom claro. Ou preto ou bege e joga esse colete alongado por cima. A gente fica, ó, linda. Do jeitinho que eu gosto, ele tá na minha listinha. E assim que der, meninas, e assim que eu puder e o meu dinheiro der, com certeza eu quero comprar ele, mas eu acho que vai acabar rápido. Geralmente, essas peças acabam muito rápido nas lojas. Mas dá também para comprar pelo aplicativo, né? Nessa loja, meninas, que é no Shopping Nova América, Del Castilho, tá? Só tinha quatro peças, com certeza. Está acabando bem rápido. Só tinha quatro peças e eu gostei demais dele. Coloquei na minha listinha, né, meninas? Quem sabe, né? Quem sabe um dia eu tô podendo e o meu dinheiro tá dando, né? Quem sabe? Por isso que eu trabalho bastante, menina. Trabalho muito. Eu saio do trabalho, vou gravar para vocês. E tô aí correndo atrás. Porque eu gosto de comprar e também eu gosto, tem que gostar de trabalhar, né, meninas? Eu sempre digo isso. Quem gosta de gastar, tem que gostar de trabalhar. E é por isso que eu trabalho bastante. E essas brusinhas de tricor, 89 e 90 no decote quadrado. É aquela básica em tricor que vale super a pena a gente ter no nosso guarda-roupa. Tem preta, vermelha e tem a branquinha dela também, ó. Off, né, meninas? Na cor off. Bem bonita também. Agora, meninas, vamos para essa calça verde, que é novidade na loja da Riachuelo. Naquele tecido excelente, que eu compartilho com vocês o tecido de bem de pertinho, pra vocês verem que o tecido é bom. Tem esses dois bolsos bem grandes na parte da frente. Essa calça, ela é novidade na loja da Riachuelo. R$159,90. Mostrando todo o detalhe, ó. As pernas dela não é aquela perna muito larga, tá, menina? Mas também não é estreita, né? Na parte de trás, ela tem elástico na cintura. Um elástico bem largo. E o tecido, meninas? Olha o tecido, pra vocês verem que o tecido é muito bom. E exatamente esse verde que está aparecendo para vocês, tá, meninas? Não é o verde bandeira, não. É esse verde um pouquinho mais claro. E ela está aí com uma brusa em tule, de manga longa, de gola alta. E com esse cardigan na cor bege. Tá bem bonito esse cardigan. Inclusive, eu tenho um cardigan dessa cor. E eu uso muito, meninas. Inclusive, já estou até usando aí. Comprei acho que o ano passado, retrasado. O valor do cardigan, eu mostrei pra vocês. E a brusinha de tule, de gola alta. Ela está por R$69,90. Que é tendência, tá, meninas? Essas brusas em tule, que eu já falei pra vocês. E o cardigan tá bem bonito. E tem ele, o que, meninas? No verde. Olha só, pra quem gosta, R$179,90. O verde, meninas. Dá pra fazer, né? Formar um look aí, um conjunto aí com essa calça verde. Pra quem gosta de calça, né? Coloca esse cardigan verde por cima. E uma brusa, meninas. De gola alta, branca, né? Por baixo. Fica bem bonito também, né? Fica bonita a calça. Tanto com cardigan bege, quanto com verde, né? E aí, ao lado, tem até essa brusinha de tricô também, ó. De gola alta também. Que dá pra ficar aí toda de verde, meninas. Quem gosta muito de verde, vai dar um look todo verde, né? A brusinha de tricô é R$99,90. E são as novidades da loja da Riachoeiro. Aqui ao lado tem mais um cardigan. Esse já é naquele tricô mais encorpado. Aquele tricô que esquenta mais, né? Nessa cor verde, R$159,90 esse. Deixa eu arrumar ele aqui em cima. Pra me mostrar ele direitinho pra vocês. Ele tem a manga longa. Esse já é um verde mais pro escuro, né? Do que o outro cardigan que eu mostrei pra vocês. Deixa eu deixar aqui arrumadinho em cima. Pra vocês verem como que ele fica no corpo, né? Ele fica assim, meninas. Só dobradinho, tá vendo? Aí fica essa pala do lado e do outro. R$159,90. E agora, meninas, vamos para esse macacão. Que eu já estava um tempão querendo trazer esse macacão pra vocês. Mas eu não estava encontrando ele nas lojas que eu estava indo. E agora eu encontrei aí no Shopping Nova América del Castilho. Na loja da Riachoeiro. Eu encontrei. Ele tem o fundo preto. O valor dele R$259,90. Ele é novidade esse macacão. Ele tem uma faixa na parte do lado. Ele é transpassado na parte de cima. E tem esse laço pra você amarrar do lado. Eu achei bem bonito. A manga dele é uma manguinha bufante. Mas ela não tem elástico ali, tá, meninas? É só o tecido mesmo. Eu prefiro quando a manguinha bufante tem o elástico. Dá pra gente puxar um pouquinho mais pra cima, né? Fica bem arrumadinha. E ele tem o decote V transpassado. Ele não tem bolso na parte de baixo, ó. Mostrando aí o detalhe do transpassado pra vocês. E a barra é assim. E temos aí um macacão que é novidade na loja da Riachoeiro. R$259,90 é o valor desse macacão. E vamos continuar no nosso tour. Vamos ver o que mais nós encontramos. Somente as novidades da loja da Riachoeiro. E agora vamos para esse top em tricô vermelho com os corações na cor off, né? O top, meninas, R$119,90. E ele tem um casaquinho também que você coloca por cima e deixa o casaquinho aberto com o top da mesma cor. Tem aí o top que eu estou mostrando pra vocês agora. É aquele tricô do bom, 100% algodão, bem macio, bem confortável, tá? E tem aí o casaquinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Que eu gostei demais desse casaco. Gostei dessa manga. Fica uma manga bem fofinha. E essa parte da manga, meninas, ela tem dois tecidos, tá? Eu percebi que o tecido da manga é mais encorpado, tá? Tem dois tecidos ali. E aquele tricô do bom. Tricô muito bom. Tricô modal. Vou mostrar pra vocês, ó. O tricô, ó. Tá vendo? Na parte de dentro é nessa cor bege, né? Tem os botões dourado de metal na parte da frente. O valor R$179,90. E faz aí o conjunto com o top também na mesma estampa também. Na parte de trás também tem os corações. E temos aí mais um conjunto de top e casaco, que é novidade da loja da Riachuelo para vocês. Agora, a mesma brusa, meninas. A mesma brusa, não, né? Uma brusa com a mesma estampa do macacão. Temos aí com esse detalhe de amarração em cima do pescoço. O decote V. Tem a manga. O detalhe da manga é assim, ó. No punho. Tem um botãozinho ali. E temos aí a brusa R$179,90 na mesma estampa daquele macacão. Ela está aí junto com uma calça jeans. É uma calça bag. Tem elástico na cintura. Dois botões dourados na parte da frente. O elástico na parte de trás também do cós. Mostrando o detalhe. E tem bolso. É um jeans escuro. Todo liso. Não tem nenhum destroide, nenhuma mancha. Todo lisinho. Uma calça bag. Formando aí o look com essa brusa estampada. Agora, meninas, vamos para os tricôzinhos. Essas brusas de manga longa, de gola alta, que nós estamos aí querendo. Porque está chegando o inverno, né? E é muito bom ter essas brusas no nosso guarda-roupa. Essa daí, meninas, eu mostrando para vocês. É no tricô. Na malha canelada, tá, meninas? No tricô. Ó, caneladinho. Está vendo? No tricô. A gola não é muito alta. É na cor roxo, tá, meninas? Na etiqueta aparece lilás. Mas para mim, meninas, isso não é um lilás. Isso para mim é um roxo escuro, tá? É roxo essa cor. Exatamente essa cor aí que está aparecendo para vocês. Eu acho essa cor linda. Eu gosto demais dessa cor. Eu tenho vestido nessa cor. Acho que só um vestido, meninas. Não tenho brusas nessa cor. E eu acho essa cor muito bonita. E essa daí está ótima, né? Gostei dessa daí. Botando ela aí para vocês darem uma olhadinha como ela é. E aqui ao lado nós temos o quê? A minha brusa preferida de tricô. Que eu estou à procura dessa brusa há muito tempo. Meninas, eu tinha visto um vídeo de uma menina compartilhando essa brusa. Mostrando, né? E aí eu fiquei à procura nas lojas. Eu não encontrava nenhuma loja. E nessa loja do Shopping Nova América Del Castilho, na loja da Riachuelo, tem ela, ó. Encontrei ela aí por um acaso. R$139,90 no tricô. Preto com branco. Linda, linda, linda. Ela está na minha lista porque eu não comprei nesse dia. Porque eu não estava podendo, meninas. Mas ela está na minha lista. Eu espero poder encontrar ela novamente para me comprar assim que eu puder, né? Mas ela é muito linda, meninas. Se eu fosse escolher uma brusa para me comprar, eu compraria essa preta com branco porque ela está linda. E aqui temos mais uma na cor roxo. Não é lilás para mim essa cor, meninas. Meninas, deixa para mim nos comentários. Afinal de contas, é lilás ou é roxo essa cor? Porque para mim é roxo. Mas na etiqueta aparece lilás. Lilás para mim é aquela cor bem clarinha, né? Aí está aparecendo agora azul, mas não é azul. É por causa da luz, né? É na cor roxo. Eu acho linda a cor roxo. Essa cor R$119,90. Essa também está bem bonita, mas ela tem ali um pouco mais de decote descendo, né? Não sei se fica muito decotado. Olha a cor, meninas. Exatamente essa cor que está aparecendo aí agora para vocês. Está vendo? No anterior, né? E está bem bonita essa brisa também de tricô de manga longa da loja da Riachui. Agora, meninas, vamos para esse conjunto de tricô na cor cinza. Meninas, eu amo essa cor cinza. E por um acaso, eu quase não tenho peças na cor cinza no meu guarda-roupa. Eu acho essa cor que é uma cor chique, bonita essa cor, sabe? Aquela cor elegante, né? Para se usar um look na cor cinza. R$179,90. É um conjunto de tricô de calça e cardigan. Mostrando aí a calça para vocês. Essa calça, meninas, ela é bem parecida com a que eu mostrei para vocês na cor caramelo, tá? Essa daí na cor cinza tem também o cardigan, ó, que fica com a manga bem soltinha, tá? E o cardigan aí fazendo conjunto R$229,90 é o valor do cardigan. Temos aí um conjunto de tricô da loja da Riachuelo para vocês. E aguardem, meninas, porque nós vamos ter muitas novidades aqui nesse canal. Aguardem, meninas, porque aqui tem vídeo todos os dias para vocês. E eu vou trazer ainda muitas novidades para vocês e também muitas promoções. E agora, por último, meninas, mas não menos importante, temos o quê? Uma camisa crópede, que é novidade na loja da Riachuelo, no tecido acetinado. Os botões poderiam ser rosa também. Não é essa cor que está aparecendo para vocês, tá, meninas? É um rosa bem lindo, de manga longa. Tem o botão também aí no punho. Inclusive, meninas, eu ganhei uma camisa da loja da Riachuelo, no tecido acetinado, na cor rosa. E assim que eu postar para vocês o meu vídeo de comprinhas, eu vou compartilhar com vocês. Ela também é da loja da Riachuelo. Um tour que eu mostrei para vocês de camisas no tecido acetinado da loja da Riachuelo, que tem rosa, verde, bege, preta. Se por acaso você não assistiu, amiga, volta aí atrás e assiste os outros tours que eu trouxe para vocês da loja da Riachuelo, porque tem muitas novidades. Tá bom, meninas? E aí, meninas, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei dessas duas peças. Na verdade, eu gostei de mais peças, né, meninas? Mas se fosse para me escolher somente duas, eu escolheria aquela brusa de manga longa no tricô preto com branco. Está lindíssima e é pedência, meninas, preto e branco, né? E também, meninas, aquele colete alongado, parece até um vestido, né? Bem bonito para a gente usar aberto com uma brusa de gola alta, de manga, né? Fica bem lindo também. Eu gostei demais, meninas, dessas duas peças. E eu espero que vocês também tenham gostado. Também espero, meninas, que vocês tenham deixado meu like. E deixa também para mim nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Fiquem com Deus, meninas, que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E hoje eu quero dizer para vocês, somente o nosso Senhor Jesus tem palavra de salvação. Exatamente isso, meninas. Nós precisamos também se preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida, meninas, depois que nós partimos daqui. Nós sabemos, é um momento difícil quando se fala sobre isso, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, porque um dia nós vamos partir. Mas é verdade, nós nascemos e um dia nós vamos ir. E somente o nosso Senhor Jesus tem palavra de salvação. Só Ele tem poder em suas mãos para nos dar salvação e Ele nos promete vida eterna. E mais, o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel para nos dar salvação e vida eterna. Aquele que crê no nosso Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Fiquem com Deus, meninas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.